Tô de volta aqui na Tupi, ao lado do Gerson, o canhotinho de ouro. Sinta só o bom humor do canhota em participar dessa gravação. Tá feliz, canhota? Tô muito feliz, olha a minha cara de pastel. Meu Deus do céu. Sabe por quê? Porque eu tô com ele. Brincadeira? Agora aqui, fala pra galera, pra torcida tricolor. Você acredita na reação do Fluminense, Gerson? Com esse time eu não acredito, tá certo? O problema do Fluminense não é treinador. O problema do Fluminense é jogador, é quem saiba jogar. E o time do Fluminense, tem gente ali que não poderia nem passar na porta e tá jogando. Essa é que é a pura verdade. Então, ou vamos reagir, ou vamos ficar nessa dependência aí. Segundo turno tá chegando. Sabe quantos jogos nós temos? Mais quatro? Pra sair da degola, temos que ganhar todo mundo. E é tudo fora de casa. Vamos reagir, galera. Pra eu estar errado. Tomara que eu esteja errado. Porque eu também sou tricolor. E sou fogão também. Agora, vamos fazer as contas. O Fluminense precisa vencer 11 de 22 jogos. Então. Esse time consegue 50% de aproveitamento até o final? Olha aqui. Pra não ser rebaixado? Agora falando sério. Nós temos que reagir. O time do Fluminense tem por onde? Tem. Tem bons jogadores? Tem. Então, vamos botar no lugar certo. E vamos correr atrás. Porque, às vezes, tecnicamente, a coisa tá feia. Vamos correr atrás. Vamos botar sangue na história. Tá certo? Tecnicamente falando. Aí, taticamente, o Osvaldo tem que dar o jeito dele. Pois ele veio exatamente pra isso. Pra mudar o que era, o que estava errado, pra uma nova tática. Com esses mesmos jogadores. Então, vamos reagir, caramba. Se não, como é que nós vamos ficar? E a nossa torcida? O que nós vamos dizer pra galera? Temos que dizer alguma coisa. Exatamente nesses quatro jogos seguintes. Se não, a coisa vai ficar complicada. Porque o segundo turno, ó. Tá batendo na nossa porta. Pô, quebrou a tela do celular. Não quebrou, não. Quebrou a tela do celular se eu perder esses quatro jogos. Aí eu vou jogar o celular na parede. Alô, jogadores do Fluminense. Alô, Osvaldo de Oliveira. Alô, diretoria. Presta atenção no recado do Caiotinha. Tudo isso aqui na Tupi.